Eu acho que foi importante ele ter vindo aqui falar, tal como foi qualquer outro. Faz parte do processo e foi a vez dele. Em nada acho que o assunto todo do Cristiano tem beliscado aquilo que é a nossa tranquilidade. E aquilo que é o trabalho que nós estamos a desenvolver desde que nos concentramos. Portanto, creio que também não há muito mais a dizer sobre o assunto. Eu acho que para mim e para todos em geral, a única coisa que está na nossa cabeça neste momento é ganhar ou gana. Se não ganharmos ou gana tudo fica diferente e portanto a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de estar neste Mundial e mesmo a nossa maneira de estar nesta seleção é pensar o jogo de cada vez porque acreditamos genuinamente que é a melhor maneira de poder traçar uma boa caminhada e uma caminhada vitoriosa como todos nós queremos. Portanto, o foco está em ganhar ou gana e nada mais. e agora nós vamos abrisos. E agora nós vamos abrisos. E agora nós vamos abrisos. Obrigado.